E aí galera, mais um lugarzinho aí pra gente tá dando uma garimpada aí, no meio desse mato aí tem bastante rocha e bastante pedra, dá pra gente dar uma, fazer uma busca boa aí ó, aqui ó, vamos dar uma olhada nessa pedra aqui, a gente achou uma pedrinha, uma pedra grande aqui jogada no chão, vamos ver o que que ela tem aí, aí ó, essa daqui já tem alguma coisa nela aí ó, pra gente tá, pra tá levando essa pedra pra casa aí, pra gente tá dando uma quebrada nela aí, ver o que que a gente tira, tira dela aí. Beleza galera? Acompanhando nossos vídeos aí, quem não é inscrito se inscreve no canal aí, que tem bastante coisa boa pela frente aí, deixa aquele likezinho aí pra o YouTube reconhecer o nosso conteúdo aí, que tá indicando aí os nossos vídeos aí pra galera, ajudar o nosso canal a crescer aí, valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí